Fusca 1996 Série Ouro. Essa é a versão de despedida do Fusca de 1996, identificada aqui como Fusca Série Ouro Última Edição. O carro é repleto de acessórios exclusivos da série, como as forrações aveludadas, o volante espumado, painel de fundo branco, aqui com as forrações originais de fábrica em excelente estado. Com todos os manuais, como a gente pode ver aqui, ele consta ouro no documento e o manual é o manual dele mesmo, marcando 77 mil quilômetros no painel. 319-8836-9733. Esse é o telefone para receber fotos e vídeos desse veículo. Olha aqui ó, Artebe, tá? As duas. Depois só de curiosidade, entra aí nos sites de peça e vê quanto custa isso, tá gente? É um item raro e caro. Em Belo Horizonte, lembrando que eu entrego em qualquer lugar do Brasil. Antes que vocês comentem, o emblema original está guardado e será colocado aqui no lugar deste. Olha só o motor do bichinho. Realmente no trato. O carro possui os cinco pneus Goodyear QL, os estribos originais, os vidros verdes originais. O selinho aí da gasolina. Faróis originais também, Artebe. Os faróis de milha foram substituídos, mas por um desenho original. E um outro item que vai deixar a turma aqui no carro aí, animada. Olha lá escrito lá dentro, ó, Volkswagen, ó. Pra você que gosta das coisas nos mínimos detalhes, tá aí um exemplar de tirar do chapéu. E como vocês sabem, qualidade e preço aqui na Gustavo Brasil. Interessados é só chamar em Belo Horizonte. Pode ir embora rodando ou pode ir de Segoia ou de Rebota. Gustavobrasil.com.br. Valeu!